Vamos conhecer nesse vídeo 3 casos em que os parasitas controlam seus hospedeiros. Nós vamos conhecer como a joaninha parasitada guarda a lagarta que a parasitou, como uma vespa consegue invadir os formigueiros e colocar os ovos em uma lagarta espiã que mora ali, disfarçada e ainda controla as formigas, e nós vamos ver como o toxoplasma consegue mudar o comportamento dos ratos para eles se tornarem mais ousados. Sejam muito bem-vindos ao canal Eterna Busca, eu sou Jordan, biólogo e mestre em ecologia de biomas tropicais. Esse é o segundo vídeo na qual nós estamos explorando o tema dos parasitas e como eles controlam o comportamento dos seus hospedeiros. Se você ainda não viu o primeiro, eu vou deixar indicado aqui para vocês conhecerem mais casos singulares como esse que ficou bem interessante, então confere lá se você não conferiu. Esse tema foi escolhido pelo nosso apoiador do canal, o João Vitor. Se você quiser sugerir mais temas como esse aqui para o canal, considere se tornar um apoiador pela nossa campanha do Apoia-se. O link estará aqui na descrição desse vídeo e lá você vai poder sugerir mais vídeos aqui para o canal e também participar da nossa comunidade exclusiva no WhatsApp. Vamos começar pela joaninha. Uma espécie de vesta manipula o seu hospedeiro mesmo depois dela deixar o corpo do hospedeiro. Nessa manipulação muito requintada, a Vespa Dinocampus Cossinelli insere um ovo apenas em uma joaninha, que é a Celoginata maculata. E após a larva emergir, a joaninha vai guardar o casulo da larva. Inicialmente, a larva da Vespa, que é uma larva única, se desenvolve dentro do corpo da joaninha. Mas depois de cerca de 20 dias, ela emerge do corpo da joaninha e ela vai tecer um casulo. E aí, como você vê nessa imagem, né? É bem assim... Ih, aflitivo. Uma vez que a larva da Vespa emergiu, a joaninha permanece viva no topo do casulo, contraindo seu corpo para manter a pupa da Vespa isolada e a salvo de predadores potenciais, como o caso dos Crisopídeos. A taxa de sobrevivência de casulos protegidos pelas joaninhas, os casulos dessa larva parasita, é de cerca de 65% de chances de sobrevivência. Se os casulos forem deixados desprotegidos ou presos a joaninhas mortas, nenhuma ou no máximo 15% dessas larvas vão sobreviver desses casulos. Assim, a joaninha como uma guarda-costa da prole da Vespa, é semelhante à função à do exemplo da lagarta e da Vespa, que nós falamos lá no nosso vídeo anterior. Visto que a pupa da Vespa está fora do corpo da joaninha, e nenhum irmão permanece dentro do corpo da joaninha, como é o que acontece lá no caso da lagarta e da Vespa, que permanece uma dentro do corpo da lagarta. Mas então, se não fica nenhum dentro da joaninha que nós estamos explorando aqui, como é que isso acontece? Parece que a Vespa injeta junto com o ovo um vírus. O parasita em estágio de larva contém um vírus, e pouco antes da larva sair do hospedeiro para se transformar em pupa e se beneficiar do comportamento de guarda-costas da joaninha, ela experimenta um aumento maciço na replicação viral que é transmitida à joaninha. Portanto, o vírus é aparentemente responsável pela mudança comportamental por causa da sua invasão no cérebro da joaninha. E a eliminação do vírus se correlaciona com a recuperação comportamental do hospedeiro da joaninha. Aqui tem os ciclos da ovoposição, onde vocês veem a mosca colocando o ovo, e aí o ovo lá se dissolvendo dentro da joaninha, depois o ovo sai, e aí a joaninha vai passar por esse processo desses tremores para proteger a pupa, e depois que passou esses 25 dias, que é o tempo da larva virar mosquinha normalmente, aí depois de cerca de 35 dias, o corpo da joaninha já está recuperado, e o vírus já saiu do corpo dela. Agora vamos entrar um pouco na questão da sociabilidade dos insetos. A organização da sociabilidade dos insetos implica o cuidado cooperativo da prole e uma divisão do trabalho em diferentes castas, cada uma como uma tarefa específica para o benefício da sociedade como um todo. Essa organização complexa pode ser invadida por especialistas, os chamados parasitas sociais. Vamos ver agora o caso da lagarta penetra. Uma dessas parasitas sociais é o caso da lagarta maculínia rebele, essa borboleta azul muito bonitinha. Essa borboleta imita a química que tem no corpo das formigas, Mímica Skank, e elas também conseguem imitar os sons que elas usam para se comunicar. A lagarta dessa borboleta consegue imitar isso, né? E permite com que essa lagarta penetre nas colônias de formigas sem ser detectada e aproveite dos petiscos das suas larvas rainhas. Das larvas rainhas, das formigas. Ironicamente, esse parasita de formigas sociais, eles são vítimas de uma vespa parasitoide, a Iconeum eumerus, que deposita os seus ovos na lagarta. Os descendentes da vespa emergem mais tarde como adultos do casulo da lagarta. Eles comem ela por dentro, né? A vespa busca o hospedeiro da lagarta detectando primeiro a colônia de formigas. Os produtos químicos da superfície do corpo expressos pela vespa induzem a agressão nas formigas, levando a lutas internas entre as formigas. No caso, essa distração foi provocada pela vespa. Essa distração permite que a vespa penetre no ninho e ataque a lagarta hospedeira, que está lá dentro comendo a comida das larvas reais. E assim, ela faz, e assim o ciclo se perpetua. Um outro caso muito peculiar é o caso da toxoplasmose. Prefeito de comparação, o exemplo mais acentuado de manipulação parasitária da função cognitiva do animal em mamíferos é o caso da toxoplasmose, uma doença causada pelo parasita protozoário Toxoplasma gondi. Ele infecta os roedores como camundongos e ratos, que é o hospedeiro intermediário desse organismo. Só que para completar o seu ciclo de vida, ele precisa entrar no organismo dos gatos, que é o seu hospedeiro final. Como esquematizado aqui, ele precisa passar por todo o processo digestivo do gato. O parasita infecta o cérebro, formando cistos, que produzem uma enzima chamada de dopamina, tirosina e hidroxilase. Em A, vocês veem uma concentração de tirosina e hidroxilase no cérebro de ratos. Vendo essa coisinha, essa concentração grande, esses grupinhos. Essa modificação comportamental mais evidente no rato é a mudança de evitar o cheiro de urina do gato, porque normalmente ratos evitam locais com cheiro de urina de gato, que é o seu possível predador. Ao fazer isso, o parasita facilita a sua própria transmissão do hospedeiro intermediário, que é o rato, para o hospedeiro final, que é o gato. Essas mudanças comportamentais específicas sugerem que o parasita modifica muito finamente a neuroquímica cerebral do seu hospedeiro intermediário, o rato, para facilitar com que ele seja predado, deixando outros traços comportamentais do animal intocados. Isso levou à hipótese de que o cérebro do hospedeiro ele é inundado com um excesso de dopamina produzida pelo parasita, tornando a dopamina o principal suspeito dessa manipulação. Embora os humanos sejam hospedeiros sem uma saída para o parasita, eles podem ser infectados, nós humanos. E alguns cientistas sugeriram que a infecção pela toxoplasma gondi pode alterar o comportamento humano. E nessa foto vocês veem algumas lâminas em que estão presentes os ossícios que têm o toxoplasma. O ciclo do toxoplasma pode estar envolto em alguns animais, incluindo algumas aves, alguns ratos. Caso pode acontecer de eles também infectarem, se eles estiverem na fede, se o ossício, que é o ovinho do toxoplasma, e, por exemplo, se tiver contato com pocos, com ovelhas, e nós comemos essas ovelhas e elas estiverem com cistos, nós podemos também adquirir o toxoplasma. E também alimentos contaminados com os ossícios, também nós podemos passar a adquirir o toxoplasma. Como o parasita infecta o cérebro, suspeita-se de que ele torna as pessoas mais imprudentes, sendo mesmo responsável por certos casos de esquizofrania em humanos. No entanto, essa hipótese ainda é altamente controversa e exige muitas mais investigações. Hoje, os humanos modernos não são hospedeiros intermediários adequados porque os grandes felinos não nos comem mais. Portanto, modificações comportamentais em humanos podem representar uma manipulação residual que evoluiu em hospedeiros intermediários apropriados para o parasita, como no caso dos ratos e de alguns pássaros. Uma hipótese alternativa, no entanto, afirma que essas mudanças resultam da habilidade de manipulação do parasita que evoluíram quando os ancestrais humanos ainda estavam sobre predação felina. Para entender a origem de tal mudança comportamental em humanos, um estudo recente testou chimpanzés que ainda são predados em seu ambiente natural por leopardos. O teste comportamental centrado nas pistas olfativas mostrou que, enquanto os indivíduos não afetados evitavam a urina de leopardo, os indivíduos parasitados perdiam essa versão. É bem interessante, né? Nós conhecemos mais dessas peculiaridades dos parasitas. E os parasitas podem ter traços comportamentais muito singulares ao afetar finamente as características do seu organismo parasitado. E é bem interessante conhecer mais sobre eles, não é? Então, se você gostou desse tema, deixe seu like aqui para que a gente possa trazer mais vídeos como esse no futuro. Eu vou deixar indicado também aqui a primeira parte desse vídeo, na qual eu trago mais outros três casos bem interessantes de dominação dos parasitas sobre os seus hospedeiros, que é bem interessante. Então, eu vou deixar linkado aqui nesse card, se for bem interessante para vocês. Além de deixar indicado essa outra série de vídeos de várias curiosidades animais. Vejo vocês no nosso próximo vídeo e até mais! Tchau! O que é isso?